Tudo o que você consegue fazer com farinha, você consegue fazer com a farinha do MyFest, só que melhor, agregando muito mais fibra, grãos integrais, nutrientes e uma variedade de ingredientes que numa farinha comum a gente normalmente vai ter um só. Então eu tenho aqui a farinha pronta, nesse caso eu vou fazer uma bela massa fresca. Seguindo a mesma receita da massa fresca, que seria 100 gramas de farinha para cada ovo, só que nesse caso eu ainda vou colocar uma gema extra, mais ou menos na linha da massa recheada tradicional, para a gente obter mais elasticidade. Feito o primeiro impasto, a gente vai colocar mais 50 gramas de farinha, ou seja, uma vez e meia no produto total comparado à receita tradicional de massa, portanto um rendimento muito maior do que a receita tradicional. E tem outra, o MyFest, pela sua quantidade de cereal integral, de fibra, seu alto teor de fibras, ele acaba dando uma saciedade muito maior do que um preparo que você fizer com uma farinha tradicional, com uma farinha comum. Tá aqui, nossa massa totalmente incorporada, pronta para a gente abrir. Você pode abrir com um rolo, pode abrir com um cilindro, exatamente como uma massa fresca. E aqui eu vou fazer quadrados, para a gente poder cozinhar uma lasanha incrível, muito mais saudável e saborosa.